Bem vindos a mais um vídeo e é o seguinte galera acabou de chegar um modo novo aqui no Warzone Mobile, um modo bastante conhecido já na franquia que é o modo Q-Conformed ou traduzindo baixa confirmada, basicamente é 50 tags de cada lado e quem pegar as 50 primeiras ganha a partida e não só chegou esse modo como também eles adicionaram um novo mapa que vem lá do MW2 e bom, é mais um mapa daquela qualidade duvidosa da IW, cheio de lugarzinho para ficar camperando, mas de qualquer forma é um mapa bem bonito e pelo que parece está bem fiel ao que ele é originalmente no PC console e outra coisa, também avisando vocês que agora eles abaixaram o limite do MS, antes você conseguia jogar até com 200 de ping e agora o limite foi reduzido para 160, se você ultrapassar esse limite você não vai conseguir achar partida e por conta disso está sendo muito difícil achar players, partidas com muitos players e é uma pena porque até alguns dias atrás as partidas estavam muito movimentadas, caindo muita gente no lobby, praticamente todas as partidas que você puxava era contra jogadores reais, mas enfim né, é isso, se você gostar do vídeo não se esquece de deixar o like e também se for novo já se inscreve para não perder nada e agora sem mais enrolação, bora para a gameplay e agora sem mais enrolação, bora para a gameplay se inscreve em se inscreva no canal Be advised, UAV is exiting the air off Confirmed one QAV ready for tasking We'll do that again The enemy has the lead Deck secure, kill confirmed He has the lead We'll be ready for tasking They're getting killed now Confirmed one UAV is in the field Counter UAV ready Friendly UAV online Enemy UAV active Confirmed Enemy down Enemy down Who'll do that again? Friendly UAV online Holy shit He's ready for tasking I'm not one Objeto подтвержdado. Tag de kill, kill confirmed. Not one. Kill confirmed. Get the UAV ready for tasking. Get out the UAV ready. The UAV is exiting the AO. We're on the advance. Keep the pressure, lad. Enemy, shake your bloody fire. UAV ready for tasking. EKIA confirmed. Be killed, be killed. We're covering you! Ubiquity подтвержdено. Take out! Go! Get out! Get out! The UAV ready! One, two, two, three, ready! Ubiquity подтвержdено. Stop, stop! One, two, five! Secure to the kill. One, two, five! One, two, five! One, two, five! The mission is half complete. Finish it! See, two, UAV is in the middle. We're at one! Deck secure. Kill confirmed. Friendly UAV online. Down to you. Defender. Defender. Friendly UAV online. Defender. 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 Requesting air support.